Música Os estudantes de Ciências Biológicas da UFSM participaram da 25ª Semana Acadêmica do curso. As atividades aconteceram entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro. O evento foi organizado pelo Diretório Acadêmico da Biologia. Atitudes como descartar resíduos são extremamente comuns no nosso dia a dia, mas você já parou para pensar para onde vai todo o nosso lixo? É exatamente esta questão tratada pela Semana Acadêmica da Biologia deste ano. A escolha da temática demonstra preocupação com o descarte inadequado do lixo. Só no último ano foram produzidas cerca de 78 milhões de toneladas de resíduos sólidos no Brasil, de acordo com a pesquisa feita pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Abrelp. Acho o tema lixo muito pertinente para quem faz Biologia, para quem trabalha com o ambiente e também porque a gente encara esse um tema muito acessível para a comunidade, é muito simples, então todo mundo, seja da Biologia, seja de fora da universidade, consegue entender o que a gente está conversando aqui. A Programação da Semana contou com palestras, rodas de conversa e minicursos. A professora Marta Toqueto, do Departamento de Química da UFSM, palestrou sobre o tema Repensando os 3 R's, Reduzir, Reutilizar e Reciclar. A proposta é ampliar a preocupação com os resíduos. É importante, e eu fiz esse chamamento, que cada um de nós não fique esperando que essas soluções venham de quem quer que seja, ou do prefeito, ou de Brasília, ou do senador. Nós temos que fazer alguma coisa. Na verdade, é impossível que a gente continue mantendo uma relação linear com um planeta que é finito. As discussões aconteceram no Auditório Aldimax, do Prédio 16. O evento foi um espaço de reflexão para os estudantes. Todo mundo diz que a questão do lixo é muito batida, né? Mas, na real, se tu vai sentar ali e vai escutar o que o palestrante tem para dizer, a gente não vê as coisas que ele fala, sabe? Estou gostando bastante porque é uma nova forma, a gente aprende novas formas para refletir sobre o que acontece, tanto no meio ambiente, no meio urbano ou no meio rural.